Bom dia meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Informação, canal Speed Work Informática. Pessoal, eu fui solicitado para fazer um orçamento, uma vistoria aqui no imóvel, próximo da minha residência, em outro bairro. E na época quando eu vim fazer orçamento, um mês e pouco atrás, eu me deparei com uma situação onde aqui embaixo nós temos dois dormitórios. Um de solteiro e um do casal ali embaixo. E essa região todinha foi afetada por conta da infiltração, certo? E o que vai ser feito aqui pessoal? Naquele canto eu vou pôr um ralinho, um ralinho linear, para colher toda essa água. Vou retirar todo esse piso cerâmico, vou passar uma minha máquina aqui, vou retirar todo esse piso. E depois eu vou fazer o que? Eu vou fazer a impermeabilização do local com o produto que eu acabei indicando para o cliente, né? E esse canto pessoal, eu vou passar uma telinha de poliéster, tá? Para evitar a fissura que pode também acarretar a infiltração. É importante, né? Depois vai ser colocado o rodapé, beleza? O porcelanado já está aí. E nessas situações é importante a gente entender que em cima de laje, tá? Quando você vai assentar um piso cerâmico, é importante que o local seja de fato preparado para isso. Laje a gente sabe que movimenta muito, né? Como é um local alto, então nessa situação a movimentação estrutural é maior do que um local que seja baixo, né? Nós temos também aqui o madeiramento, que isso pode proporcionar movimentação estrutural, né? Locais onde, por exemplo, tem alto tráfego de veículos pesados, tá certo? Isso pode sim proporcionar aí cada vez mais a movimentação estrutural, fazendo com que as lajes, de certa forma, acabam aí sofrendo essa dilatação, tá certo? E é onde de fato vai ocorrer a infiltração, tá? Não existe produto nesse planeta que vai resolver o problema se uma laje não for feita, né? De acordo, tá? Um concreto bem elaborado, né? E a execução da concretagem, o tempo de cura, enfim, então são vários processos para que a gente possa ter um trabalho de acordo, né? Então o que vai ser feito aqui vai ser retirado todo esse piso cerâmico, o rodapé, instalar um ralinho ali, depois aplicar o produto e depois assentar o porcelanato, beleza? Para evitar que essa infiltração ela chegue até embaixo, beleza? Vou fazer alguns vídeos no decorrer da obra, tá? Do cronograma da obra, que vocês possam acompanhar os nossos trabalhos. Para cá não vai ser feito nada, viu? Aqui eu vou passar a minha máquina, tá? Como eu falei para vocês no início. E fazer com que toda essa água ela caia para cá, né? E procura ali o ralo indo embora para a rede de água fluvial, beleza? Então não deixe de acompanhar os outros vídeos que serão feitos. Eu vou criar uma pequena playlist para que vocês possam acompanhar esses trabalhos, né? Que eu considero muito importante, principalmente para quem aí vai construir ou pretende construir e quer deixar aí uma área aberta, tá certo? Chamamos de terraço. E esse tipo de local tem que ser feito de acordo para evitar problemas no futuro aí. Valeu, gente? Então é isso aí. Fique ligado no canal e nessa playlist que eu vou deixar o nome logo na frente aí. Valeu? Fui um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!